Obrigado a todo mundo que está acompanhando esse especial incrível aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja todos nós e principalmente nesse recinto sagrado para mim. Porque daqui eu morei nove anos embaixo da arquibancada. Foi onde eu comecei a trilhar uma vida legal, gandula, oportunidade de jogar infantil. Juvenil, juniores e profissional do Guarani Futebol Clube. Que sem dúvida nenhuma é o maior time do interior. O único time campeão brasileiro em 78, campeão da Taça de Prata em 81. Era para ser campeão em 86, foi roubado, trucidado pela arbitragem. Do pênalti que não foi dado em cima do João Paulo, do Wagner Basílio. Independentemente do que o São Paulo ganhou, está tudo certo. E também a oportunidade de poder quase ganhar o título em 94 na geração Luizão de Jaumim Amoroso. Mas nada é mais importante que a história do Guarani. Que é um clube revelador. É um clube que fez a vida da maioria dos jogadores que aqui estiveram. Do italiano da cozinha, da Marisa, do Gardelli, do Zé Bundão, do seu Cláudio. De todos, senhor Mínio. De todos, sem exceção. De todos os jogadores, de todas as pessoas que aqui dirigiram. Que diga-se de passagem, tem presidente que eu não gostava muito não. Viu? Mas hoje o Guarani é um clube que vem se destacando principalmente há dois ou três anos para poder voltar à primeira divisão e que nunca deveria ter caído. Independentemente de quem estava. O Guarani é um clube grande. O Guarani é um time que formou jogadores como Evair. Eu, João Paulo, Luizão e muitos outros. Amoroso, muitos outros. Eu lembro muito de muitos jogadores que passaram por aqui. Eu lembro do Franklin, Ponte Direita, Lúcio, Careca, Bozó. Um dos caras mais importantes em relação à amizade e a tudo. Lembro do Zé Carlos, falecido Zé Carlos, Carlos Alberto Silva. De todos, Edson, Gomes, bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro pelo Guarani e pelo Curitiba. Essa história é uma história que a gente vai montar para vocês. A importância de uma cidade tão... Que, por sinal, talvez seja a cidade mais importante no BIP, né? Em relação à grana, a emprego, em tudo que acontece nesse país. Depois de São Paulo, Campinas, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades mais fortes em relação a tudo. Politicamente, né? E principalmente pelo Guarani, que completa 70 anos no estádio. Que a capacidade de hoje, 29 mil, o que na minha época, na época do Zenon, não precisa mostrar eles não, hein? Na época do Zenon, na época do Renato, na época do João Paulo, a gente trazia 45 ou 50 mil pessoas. Muito fácil. A inauguração do Guarani, para você que é bugrino e aqueles que não são, se não quiser assistir também não precisa. Só fica o Guarani assistindo. Não tem problema nenhum. A inauguração, 31 de maio de 1953. O Guarani venceu o Palmeiras por 3 a 1. Projetado pelos arquitetos Oswaldo Correia, Gonçalves e Ícaro de Castro Melo. Capacidade atual, 29 mil. O recorde de público foi estabelecido em 14 de abril de 1982. Com capacidade, 52 mil e duas pessoas. No jogo Guarani, 2 e Flamengo, 3. Que por sinal eu estava assistindo aqui, 3 gols do Zico, 2 gols do Jorge Mendonça. Que teve um dia, eu estava fazendo a Copa do Mundo, da África e o PVC, que ele acha que ele entende de tudo. Ele entende de números, essas coisas. E aí a gente discutindo, ele trabalhava na ESPN, desse jogo. Eu falei, quem fez o gol? Ele falou, o Zico fez 3. Não me lembro quem ele falou o primeiro. Eu falei, não, não, isso está errado. Vamos apostar 100 dólares. Ele apostou comigo. Eu falei, os dois gols foi do Jorge Mendonça. Eu estava ali, eu cheguei... Eu já morava aqui. Eu saí da onde eu morava, das divisões de base. Descia, a gente apresentava carteirinha, branca e verde. E eu fiquei ali, eu cheguei 11 horas. 11 horas. Para o jogo que foi 3x2. Que por sinal o Endel tomou um gol de cabeça fora da área. Jaime, hein? Meu Deus. Não, amigo. Aí eu vou explicar para vocês, que estão ligados aqui, 70 anos de brinco de ouro. Como Campinas era conhecida como Princesa do Oeste, criou no título um trocadilho, que ficaria para a história, brinco de ouro para a princesa. Essa é a noção, essa é a visão. O trocadilho, o brinco de ouro para a princesa. E por isso que o Guarani é o time mais completo do interior. Foi o que bastou para que a população passasse a chamar o estádio dessa maneira, quando se decidiu pelo nome oficial, não houve dúvida. Brinco de ouro da princesa. Que por sinal, agora eu vou apresentar dois jogadores da mesma geração. Para mim o maior 10 da história do Guarani, o maior 8 da história do Guarani e o segundo o menor 11. Porque o primeiro é o Bozó. Queiram ou não queiram. Aí ele vai falar se ele foi o melhor ou não. Sérgio Luiz Donizete, para quem não sabe, João Paulo. Aí, 58 anos, natural de Campinas. Começou a carreira da cadeira de base. E atuou pelo profissional, junto comigo. Eu acho que eu fui um ano, junto comigo. 84 a 1989, voltou ao clube para a sua última passagem em 2002, que é eu que contratei ele, como dirigente. Grande popó. Ajudou a equipe a chegar nas finais do Campeonato Brasileiro de 86. E o Paulista em 88. Aonde a gente perdeu o título aqui. Eu não vou falar por causa de quem, porque não está mais aqui nesse plano. Porque se estivesse nesse plano, eu falaria. Porque quando ele me tirou, quando estava, que foi para a prorrogação, foi onde ele perdeu o título. Porque eu deveria ter ficado. Se eu fico, não perde o título. Para o Corinthians. E para a seleção brasileira, conquistou a medalha de prata, junto comigo também. Obrigado por você estar com nós, João Paulo. Obrigado, que aqui é a sua casa. Mais que a minha. Nada que isso, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, tá? Uma grande história junto. Desde 82, né? Que a gente começou aqui no estádio. Eu vim em 81. Na categoria de base, como você falou. Você fez teste, João? Ou você veio direto? Não, fiz teste. Vim com o professor Cidinho, né? Tinha me visto jogar na Varza aqui em Campinas. E ele me trouxe para o Guarani. Praticamente fiz uma avaliação, uma peneira, como falava antigamente. E consegui passar e estou aqui... Você foi no ídolo? Estou no ídolo. Fiquei sete anos aqui, né? Jogando direto aqui no profissional. Isso foi legal. E quanto tempo você ficou no Guarani, Popó? Cheguei em 81, fiquei até 89. Depois fui para o Bari da Itália, fiquei mais cinco anos. Esse é o João Paulo, que por ser o João Paulo, por causa do João Paulo, por esquerda, do Santos ou não? Não, não é por causa dele. É por causa de um João Paulo que jogou no 15 de Peracicaba, né? Ah, o João Paulo do 15 de Peracicaba. Que mora em Monte Azul, né? Isso. De Monte Azul. Monte Azul. É, isso aí. Que legal. É o seguinte, ó. Eu vou deixar o craque por último. Carlos Renato Frederico. Que bom que foi o Renato, hein? Frederico! Natural de Murugaba. Um dos maiores doces que tem em Murugaba e do Davi, né? É isso mesmo. Murugaba é a cidade do Gabriel Menino, que jogou aqui. É na minha esquerda. Muitas vezes esquece que jogou aqui. Deveria relembrar mais a história. Mostrar mais o que é o Guarali, o quanto que o Guarali foi importante para o Gabriel Menino e continua sendo, que é muito bom de bola. Diga-se de passagem. Na campanha de 78, o Renato foi o único que participou de todas as partidas, tendo marcado gol no brinco, nas quartas, contra o Sport e na semi contra o Vasco. Que jogo contra o Vasco! Meu Deus! Jogou pelo Bulg de 75 a 79. Pela seleção brasileira disputou a Copa do Mundo em 82. Conquistou a bola de prata em 87. Para o Zenon, que atuou ao lado dele das equipes do Guarali, é um do Atlético Mineiro. Renato merece ser lembrado como um dos melhores meias de todos os tempos. Obrigado, Renato, por você estar comigo aqui. É, eu que agradeço pelo convite e participar de um programa como esse, mas falando de brinco de ouro, né? 70 anos. 70 anos. E aqui com o Zenon, com o Paulo, querendo você, nós fizemos parte do Guarani. Eu também sou um que cheguei em outubro de 74, no Guarani. Quem te trouxe? Foi através de um conselheiro que veio eu jogar contra o Rigeza, pelo Buenópolis. E eu fiz o gol de empate, eu fiz uma partida belíssima lá. Aí o Ladeira me chamou na quarta-feira, eu vim fazer o meu olho e já segurou. E isso, graças a Deus, isso em outubro de 74. Em setembro de 75, eu tive a oportunidade de jogar no profissional e não voltei mais para o Júnior. Aí fiz a minha carreira maravilhosa no Guarani. Você é o maior meia-direita de todos os tempos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que jogou no brinco de ouro de 70 anos. Eu deixei o Zenon por último, porque o Zenon, para mim, foi a inspiração. Continua sendo agora no Master, quando nós jogamos. Porque o Zenon, ele não foi só um camisa 10. O Zenon podia jogar de 8, podia jogar de 5, podia jogar de 4º homem, podia jogar de lateral direito. Talvez até no gol. Porque o Zenon, para mim, que foi especialista em bola parada, e o Zenon, que foi especialista em bola parada, ele destro e eu canhoto. Eu acho que poucos jogadores, ou se talvez o único, tenha feito um gol de falta de uma maneira tão diferente. Nem assim, nem de assim. Ele fez um gol incrível, um dos gols mais bonitos de falta que eu vi na minha vida. E quando aqui, morando, eu via muito o Zenon treinar aqui. Menininho, tinha 11 anos, para 12. Eu olhava o Zenon e via uma categoria excepcional. Cabeludo, bigodudo, como hoje. E de uma humildade incrível para com todo mundo. Então, Zenon de Souza Faria, 69 anos, natural de Tubarão, Santa Catarina. É o 12º maior artilheiro do Guarani. Meu Deus. Junto com o Benê, com 81 gols. Na campanha do título de 78, o Zenon atuou em 27 jogos. E marcou 13 gols. 13 gols. Meu Deus. Tendo feito os gols, isso que é mais importante. Nas quartas, na semi e na final. Qual jogador hoje faz gols? Nas quartas, na semi e na final. Que jogador faz hoje? E a gente tem o privilégio de estar ao lado do Zenon. Chegou ao brinco de olho em 76, estreando no Amistoso contra o Marília. Com a vitória do Burgos por 3 a 1. Jogou pela equipe de 76 a 80 e, posteriormente, em 89. O brinco de ouro foi sua grande casa, é sua grande casa, grande Zenon. Que você é o maior 10 da história. Para mim, tem três. Zenon, Washington e eu. Desculpa de falar de mim mesmo. Tem amoroso, tem Djalminha, tem muitos. Mas o Zenon foi, é e será o maior 10 da história do Brinco de Ouro. Obrigado, Zé. Que é uma honra você estar com a gente. Netão, a honra é toda minha de estar aqui nesse dia tão especial, em comemoração ao Brinco de Ouro, né, dos 70 anos. Ao lado de Renato, de João, Bozó, que também se encontra por aqui. Nós que moramos aqui no Brinco de Ouro. Eu também morei durante quatro anos, juntamente com o Renato, debaixo das arquibancadas aqui, em Biliche, para vocês terem ideia. Eles não sabem o que é isso, né? É, eles não sabem o que é isso, né? Eram quatro camas, num quartinho de três por quatro, que nós morávamos, né? E éramos felizes. Para vocês terem ideia, éramos felizes. Não ganhávamos o que esse pessoal ganha hoje, mas o que a gente ganhava, a gente era muito feliz. Então, Netão, isso aqui é a nossa casa, como já fala no próprio hino, né, Brinco de Ouro, a nossa casa. E isso aqui nos traz belas recordações, porque aqui passaram grandes atletas, grandes jogadores, assim como você. Você é um dos craques que passou aqui no Guarani, deixou o seu legado. Eu acredito que você seja o segundo melhor 10, porque primeiro sou eu. É, sim. É, você é o segundo. E você proporcionou... E os dois times do Guarani. Justamente. ...do Guarani. E o Janon, a gente tem uma história muito linda dos dois clubes do Guarani. Justamente. Porque você é ídolo do Corinthians também. Título de 82, 83. É uma coisa muito louca isso, entre eu e você. É verdade. Então, nós tivemos esse privilégio, né, de jogar num clube igual ao Guarani e depois no Corinthians. Então, temos o nosso legado, tanto aqui no Guarani, como também lá no Corinthians. Então, prazer. E nós três jogamos no Atlético Mineiro. E jogamos no Atlético. Vocês jogaram muito mais. Eu não joguei muito. Eu conheci muita zona lá, mas vocês dois jogaram. Ganharam muito o título. O Renato é ídolo. É ídolo no Atlético Mineiro. Fez campanhas maravilhosas. Mas, brinco de ouro é nossa casa. Então, vamos lá. Primeiro, depois eu vou pedir pro presidente conversar comigo. Tem todo mundo assessoria. Obrigado ao Bande Esportes de ter tido a ideia. A ideia não foi minha. E se fosse também, falaria. Meu filho tá jogando ali, ó. Quero falar muito, Deus. Eu não vou me emocionar, sim. Porque na hora que eu vi no túnel, minha filha, meu filho, meu irmão, a minha irmã, a minha irmã foi muito feliz aqui. Porque a Mayra, ela ficava aqui comigo. E ela fazia todos os esportes aqui. O Guarani sempre foi um clube diferente. O Guarani é um time, um clube que sempre deu oportunidade pras pessoas serem nadadores, vôleibol, basquete, todos os esportes. Eu amo tanto o Guarani. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Guarani. Vê meu filho ali, ele tá jogando desde quando chegou. Pô, talvez ele não vai ser o jogador que eu fui. Porque a gente sabe como pai. Ele gosta de futebol. Mas só do meu filho estar ali com a camisa do Guarani, com o calção, com a minha do Guarani. Cara, Deus já foi muito maravilhoso comigo. Eu não preciso mais nada. Mais nada. Porque ele é o legado que eu deixei. E o legado que eu vou deixar. porque o que eu passei aqui, o João, o Renato e o Zenon, eu acho que os meninos de hoje, eles não vão ter ideia do que representa um clube como o Guarani Futebol Clube. Eles vão jogar. Eles vão vestir a camisa, eles vão fazer gols, mas eles nunca vão entender profundamente o que é o brinco de ouro. Eles não sabem. Eles não têm ideia. Eles não têm noção o que representa. E isso na minha vida, na dele, na dele, na do João e das nossas famílias. dos meus filhos, dos meus irmãos, do Richard que está no céu, da sua esposa que está no céu, que frequentou tanto cadeira cativa, tobogã, lá atrás. Então, é muito emocionante estar aqui. Muito emocionante. E eu queria perguntar para cada um de vocês qual foi o momento mais bonito seu, em relação ao brinco de ouro que você jogou e trabalha aqui hoje e vive mais aqui do que em casa. Do que em casa. Qual o momento mais bonito seu aqui no brinco de ouro que completa 70 anos dia 31 de maio? Bom, Neto, aqui para mim é uma satisfação muito grande, né? Depois que eu parei de jogar faz 16 anos que eu trabalho aqui dentro no brinco de ouro. 16, popó? 16. Diretoria, o João de Popó, desculpa, gente. Vou chamar o João Paulo de João Paulo mesmo. A diretoria aqui sempre me deu o grande apoio e os momentos na década de 84 até 89, né? Que eu estive aqui sempre foram momentos maravilhosos aqui. Participei da grande final de 86, né? Inclusive, pegando o Atlético Mineiro na semifinal, aquele jogo incrível. Como você falou, era um time... Que time? Que time. Foi o time que deu mais trabalho pra nós. Se jogasse igual o Atlético Mineiro ganhava o São Paulo? Sim, eu fiz o gol aqui, né? Numa arrancada aqui. Foi um gol onde a gente levou a equipe pra final. Então, pô, só o Guarani. Ir pra final, pra mim, foi uma... Brinco lotado. Brinco lotado. Então, isso foi um dos momentos melhores aqui. Não foi nem a final. Foi a gente ir pra final ganhando do melhor time que era o Atlético Mineiro. Pra mim, foi uma emoção muito grande aqui dentro do brinco de ouro. Pô, Pó, você é um craque. Ô, Renato, você que jogou todas as partidas do Campeonato 78, que é um campeonato onde as pessoas falam o Guarani é campeão brasileiro, o maior campeão do Brasil do Itin. Não, não. Deixa eu te falar. Se vocês pensarem que o título de 77 foi decidido nos pênaltis, né? O Guarani, não. O Guarani ganha de todo mundo, irmão. e um time que foi muitas vezes hoje, né? O bullying, aquelas coisas todas. Os jogadores não eram tão conhecidos ou tão famosos. De todas as 27 partidas que você fez, que você jogou aqui ou metade, qual foi a grande partida sua no brinco de ouro? Que você pode passar pra todos os bugrinos que, por sinal, nunca serão. Ô, Júlio, vários jogos, você vai morrendo de infarto. Ô, Neto, foram vários jogos. Não tem, assim, uma única partida que representou, assim, como o exemplo que o João Paulo fez aquele gol na final, sabe? Eu acho que o Guarani, acho que a primeira coisa, né, fora dessa pergunta, eu tive o prazer que eu lembro demais a primeira vez que eu subi pelo túnel que era ali e fiz a partida realizando o meu sonho de ser jogador profissional. Isso é o que eu guardo muito no Guarani. Mais do que... Muito mais... Não, não vou dizer mais do que o campeão brasileiro, mas aquilo significou porque eu era viciado em ser jogador de futebol. Eu tinha uma família que era palmeirense, então, eu me espelhava, gostava muito do futebol leivinha, sabe? que era um estilo parecido com o que eu jogava. E quando eu tive essa oportunidade, isso aí foi pra mim, você não tem nem ideia do que é que... Eu guardo esse exemplo do Guarani pra mim, né? Se você é criança, sonhar ser um jogador e quem me deu essa oportunidade foi o Guarani, cara. Então, porra, devo muito ao Guarani por causa disso. Aí, claro, outro que foi importante pra mim, pro Zanão, é o Campeonato Brasileiro, eu fiquei, há pouco tempo que eu fiquei sabendo que eu tinha jogado todas as 32, 32 partidas. Teve noção disso? Não tinha noção disso, entendeu? Então, eu acho que fazer parte, ajudar aquele grupo maravilhoso do Guarani a conquistar um título que é inédito e, graças a Deus, nós fizemos parte disso. E quem que proporcionou tudo isso? O Guarani, pô. Entendeu? Pra carreira nossa, isso aí foi importantíssimo. Então, não tem como esquecer o Guarani. Você vai morar sempre dentro do nosso coração. Zé, você é o cara mais experiente, você veio do Tubarão, de Tubarão, Santa Catarina, Floripa, né? De Florianópolis. Florianópolis. Se tornou o maior 10 da história do Brinco de Ouro. O que representa o estádio no sentido do... O estádio e o Guarani junto com a conquista maior. É muito louco, né? É o estádio, você como o maior 10 da história do Guarani e conquistando o título de Nédio. E você foi um dos mais importantes. Com todo respeito ao Nenéca que está no céu, Mauro Cabeção, que eu conheci o filho dele agora, Gomes, Edson, que eu era fanzaço, e Miranda, que eu queria ser o Miranda, com o Opala, né? E eu ficava ali no tio da Raspadinha e o Miranda passava. Era incrível. Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e o grande Bozoque daqui a pouco vai falar com a gente. Você foi o cara mais pensador disso. Muitos falam que é o Zé Carlos, mas para mim foi você. Em tudo, em tudo mesmo. O que você pensa sobre isso desses três aspectos? Brinco de Ouro que a gente está, título de 78 e o maior camisa 10 do Guarani. O que representa para você? Bom, representa muito, né, Neto? Porque aqui foi a minha casa. Durante quatro anos eu morei aqui no estádio Brinco de Ouro. Então, eu tenho um carinho muito especial, né, por ter morado aqui, convivido com o Renato, com grandes atletas, com careca, enfim, todo aquele time de 78, né, porque a gente não tinha condição de alugar uma kitnet, né, para morar fora daqui. Então, o Guarani nos abrigou. Nos acolheu, né? É, então, nos abrigou. Então, a gente só tem que agradecer àquela diretoria do Guarani que nos deu condições para que a gente pudesse morar aqui, se alimentar aqui, né, e depois, lógico, dentro do campo a gente só tinha que trabalhar para realizar os nossos sonhos, de buscar objetivos, né, e isso nós alcançamos através do quê? Através de muito trabalho, de muita harmonia, né, que nós tínhamos, né, entre a gente. É bonito até hoje, né? é lindo. A gente se dá até hoje, a gente se dá até hoje. Quando a gente encontra aquele companheiro daquele tempo, o coração acelera para você ter a ideia. Então, isso é amizade verdadeira. Então, essa harmonia que nós tínhamos, a gente levava para dentro do campo, meu amigo, tem um jogo, é, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Sócrates jogava pelo Botafogo. Nós vencemos o Botafogo numa das partidas mais complicadas que nós tivemos naquele, naquele campeonato de 78. foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto aqui no Brinco de Ouro. Zé Mário jogava também, meia. O goleiro era o Aguilheira, os caras tinham um baita de um time, Lorico, e Magrão, entendeu? E acabou o jogo, vencemos por 1x0, eu fiz o gol, vencemos por 1x0, fiz uma tabela com o Bozó. É a única, né? Incrível, hein? Cara, isso foi. Incrível isso, Zé. É, mas então, mas tem que descrever que foi realmente uma tabela entre eu e ele e eu acabei acertando um chute de fora da área. Foi lá desse, foi aqui? Do lado. Lá. Lá? Lá. Do lado esquerdo? Isso, aquele lado lá. E vencemos por 1x0, aí chega a final do jogo, eu troco a camisa com o Magrão, eu tenho a camisa dele até hoje na minha casa, a camisa 8 do Botafogo, pra você ter ideia. E ele fala pra mim assim, Sócrates, se vocês continuarem com essa pegada, vocês serão campeões. Magrão falou pra você? Falou pra mim. Nunca esqueço disso. E dito e feito, a gente até hoje detém o recorde do time que conquistou mais vitórias dentro de um campeonato brasileiro, foram 12 vitórias consecutivas, ninguém quebrou ainda esse recorde e nós jogamos só 32 jogos. Não foi 60. É, não foi 60 nem 38 como estão jogando agora. Então, ninguém quebrou esse recorde ainda do Guarani. Então, uma campanha maravilhosa porque tinha um grupo determinado, um grupo que um gostava do outro, um amava o outro. Era uma grande família. Que bom. É o seguinte, você quer que eu faça agora aqui? Vamos lá então. Como é importante saber que você pode aproveitar os melhores momentos da sua vida sabendo que tem alguém cuidando da sua saúde. Não é verdade? A Prevent Senior é sinônimo de acolhimento e bem-estar há mais de 25 anos. Isso mesmo, com o olhar especial para o adulto mais. Igual a nós tudo aqui. É isso aí. Uma ampla rede própria de atendimento, a Prevent Senior investe em tecnologia e inovação para oferecer uma gestão de saúde com cuidados exclusivos para você. Para você, como eu. desde o primeiro contato a Prevent Senior encara com seriedade e responsabilidade cada detalhe da sua história. E é por isso que você tem uma experiência totalmente nova quando é atendido nos hospitais da rede Santa Maggiore. As unidades temáticas são únicas, parece mesmo que você está em outro país. Isso mesmo, vem para a Prevent e garante o seu passaporte para uma vida ainda mais repleta de saúde. Embarque nesse plano, nós vamos para o break e voltamos com Popó, João Paulo, Renato, Zenon e eu, esse apresentadorzinho pé de rato aqui. E aí, ó, voltando agora, 70 anos de brinco de ouro da princesa, Carlos Gomes, o Guarani. O Guarani é um time que revolucionou e continuou revolucionando em relação a tudo, a todos os sentidos, né? Esqueci de falar do alemão, 40 anos aqui, do irmão dele e de todas as pessoas que puderam ser maravilhosas. Vou falar só um calzozinho, o Claudião, Campinas, não tinha lugar para ter shows, todos os shows eram no ginásio do Guarani. E nós, eu morávamos aqui e a gente subia pela piscina, subia pelo bordo do Bolão, o Bolão sempre dava as coxinhas para mim, beijo para o Bolão, para a família toda da lanchonete e a gente entrava pelo bar para assistir Blitz, Barão Vermelho, todas as bandas de rock dos anos 80, o Guarani, o ginásio do Guarani, que por sinal poderia colocar o nome do ginásio do Guarani Carlos Alberto Silva, que seria muito bom, né? Que foi o mestre Carlos Alberto Silva. Eu vou fazer uma homenagem para vocês três, mas eu queria que todo mundo que estivesse aqui, todas as pessoas, todo mundo do Banco de Esporte, o presidente do Guarani, o André Marconato, todo mundo, todo mundo, que primeiro vai ser o Zenon, depois o Renato e depois é o João Paulo. E a ideia nem foi minha, fiquei sabendo, porque tudo que eu faço eu não sei nada, aí depois eu fico sabendo, porque aí eu vou desenvolvendo do meu estilo, do meu jeito, que eu sou o mesmo netinho de quem chegou aqui. A única coisa que eu me orei na minha vida é que eu tenho quatro filhos e que eu morro por eles. E conseguir nessa vida nossa, né, Zé, de comentarista, de treinador, de professor, do João Paulo, quantas pessoas, quantas crianças, quantas mães, quantos pais, quantos avós, né, deixe os seus filhos, os seus netos na mão de vocês. O quanto vocês são importantes como professores. Eu e o Zé, nós já somos dois comentaristas porreta, que dá pau nessa boleirada toda e eu não tô nem aí com eles, com nenhum deles, pode ser qualquer time, tá? E o meu amor pelo Guarani, ele é tão grande que em 20 anos de band, eu nunca deixei de falar do Guarani. Eu nunca deixei de poder estender a mão e o meu amor pelo Guarani. Nunca, nunca. Enquanto eu tiver, o Guarani vai ser sempre lembrado em todos os programas que eu faço. E olha que eu faço vários. Então, a primeira homenagem, eu queria que o Zenon fechasse os olhos e que, nesse momento, Zé, é uma homenagem pra você e você escute e sinta o que você quiser. Certo? Pode fechar os olhos. Bresta. Zenon? Zenon? Leão! Vai gol! Zenon! Na caída da bola, prensou com o zagueiro, Zenon. Bola para o fundo do gol do Leão. Samou! Balaio de Leão! A segunda em Cogada do Mugre. Eu acho que foi um em 76 que nós empatamos com o Palmeiras aqui no Brinco, 2x2. Eu entrei no segundo tempo porque foi o gol que eu fiz no Leão. Foi nesse 2x2 naquele baita time do Palmeiras, Guarani e Palmeiras. Que bonito, você tem uma memória de elefante. Sabe por que as pessoas falam que têm memória de elefante? Não é porque o elefante é muito grande, não. É porque o elefante quando ele nasce, pequenininho, ele marcha 3 mil quilômetros. e aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ele nunca esquece de onde ele foi tomar água. Por isso que é memória de elefante, para quem não sabe. Não é porque ele é grande, porque a memória dele é tão maravilhosa que desde o nascimento, quando ele acompanha a mamãe dele, que é a matriarca, e ele vai 3 mil quilômetros para tomar uma água, ele nunca mais esquece de onde ele veio e como que ele tem que ir. E é isso que acontece. Agora eu queria que o Renato fechasse os olhos, eu fecho também, para te homenagear. Vamos lá! Olha o Renato. O cara é que está na ponta. Vai para a pinta. Rolou. Veja uma batida da bola. Agora, passou. Renato, olha o gol! Tocou, guardou. Renato! Bonito, 4 a 0 para o Guarani. 35 da fase complementar. Olha o gol, Chico! É, quando o esporte vinha aqui, tentando de qualquer maneira o seu golzinho, outra vez o Guarani parte para o contra-ataque. E depois, de um bom cruzamento da direita, Renato Contari. Renato, você lembra contra o esporte, esse gol? Lembro, cara. Contra-ataque, rápido. Que essa é a maior característica, né? Era. Deu espaço, né? Era o que eu gostava, né? Aí o espaço, eu fiz a jogada, toquei para o Careca, ela cruzou, eu entrei de primeira para a esquerda. Era o quarto gol contra o esporte, um jogo que nos levou para a semifinal, né? Contra o Vasco. Que gol importante. Arrepia, né? Isso aqui arrepia, pelo amor de Deus. Claro que é. Não tem dúvida nenhuma. Muito legal, cara. É um baita de homenagem, nossa. E essa homenagem, essa homenagem, não é só para os três, essa homenagem é para todos, para todos os atletas, para todos da comissão técnica, para o Zé Carlos, o Zé Bundão, que eu tenho um amor por ele imensurável. O que o Zé Bundão fez por mim, o seu Garelli, né? As coisas assim que jamais eu vou esquecer. E todos nós falam a verdade. João, agora é para você, homenagem, grande João Paulo, Sérgio Dolizete, Sérgio Luiz Dolizete, um dos, segundo maior ponto de esquerda. Primeiro é Bozó. Você ia falar o primeiro, né? É? O Bozó está aí. Eu ia, João. Eu ia. Quase. Vamos lá, então. Gol para o João Paulo. Joutão levantou para o ataque, ninguém deu o Guarani. Contrava a situação, vai perder, perdeu para João Paulo. Ele vai correndo, vai invadir, invadiu, a atenção mandou para o gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. João Paulo, João, João Paulo, uma bem-me, dá de gol, torcida brasileira. Um gol que vale, um título, estremece, estremece, o brinco de ouro de duas vidas. Você tem ideia, Popó, em relação à importância sua e da sua vida, dos seus filhos, em relação ao brinco de ouro e ao Guarani? Sim, sim, muito importante. Meus filhos, principalmente, eu coloquei o nome dele de João Paulo, porque a gente chamou de bebê. Que não era o seu nome. Sim, que não era o meu nome, mas eu dei o nome dele, ele é o Grino Roxo, vem aqui comigo dos jogos, todos os jogos do Guarani, ele está aqui quase comigo. Isso é legal, minha mulher, difícil ver, mas quando nós jogava, ela estava aí, Adriana, Adriana, você lembra? Então, isso é importante na vida da gente. E até arrepia. você, o Renato, eu e o João Paulo, nós somos de duas relações. Pode colocar o microfone, pega o microfone, deixa o Bozovim aqui, pode deixar lá, Tarciso. é a importância, e aí o DNA do Guarani, do Brinco de Ouro, qual o DNA, qual a importância do estádio para quando nós jogarmos lá, aqui? Qual a importância de tudo isso aqui, né, desse giro de 360 graus? Qual a importância do Brinco de Ouro para com você? Quando você entrava aqui, você que morou quatro anos, eu morei nove aqui, e o Renato morou quanto tempo aqui, Renato? Aqui? Quatro anos. Quatro anos, João? Seis anos. Seis anos. Eu morei nove. Então, por a gente morar aqui, é muito louco. Considerava a nossa casa. É muito louco isso, e você jogar aqui, não é muito louco. A gente considerava a nossa casa, parecia que a gente estava jogando no quintal da nossa casa, quando nós subíamos para o gramado, porque morávamos embaixo da arquibancada, e de repente a gente saía lá do túnel e subia aqui no gramado. Então, para nós era o nosso quintal, era o nosso playground, eu te diria, porque a gente aqui proporcionou muitas emoções. Para você, Renato, sair de onde nós saímos, a gente morando aqui, porque nós quatro moramos aqui, a gente viveu aqui uma parte da nossa vida e as nossas famílias também. a importância de morar no brinco de ouro, qual a importância do brinco de ouro e do estádio para você, que foi um jogador excepcional? Eu acho que foi uma coisa bonita demais na minha vida, porque essa convivência com os jogadores, embaixo de uma arquibancada, nós sabíamos das dificuldades que era também para a gente morar, e você sair, andava pouca coisa, você estava dentro do campo aqui, você imagina que alegria que era para nós. Foi maravilhoso aqui essa convivência mesmo, com todas as dificuldades que nós tivemos, eu acho que foi benéfico para todos nós, essa convivência aqui no brinco de ouro. Tem uma coisa, senta aí, Bozó, você é mais velho. Vocês estão me chamando de velho? Não, não é, você é o craque. Deixa eu te falar, tem uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, muitas, fala por mim, muitas vezes eu deixava de ir para Santo Antônio de Posse, porque a comida do Guarani é tão boa, com a Marisa, aquela torta de frango de palmito, com aquele italiano, às vezes a gente, a gente deixava de ir para a nossa casa para que a gente pudesse viver aqui. Para você, João, morar em Campinas, viver aqui, sair da sua casa do seu pai, da sua mamãe, do Zé, dos seus irmãos, vir morar aqui no brinco de ouro, 70 anos de Guarani, e se tornar ídolo do Guarani, e fazer o que você fazia, desse lado aqui, deitando no bobrão. É verdade, morei aqui também, debaixo do... Mesmo morando em Campinas. Mesmo morando aqui, vim para cá, estudava, fiquei aqui morando debaixo da arquibancada, toda a minha trajetória aqui, praticamente, até antes de ir embora para a Itália. Então, para mim, isso aqui é uma emoção muito grande, e não tem palavras, não tem palavras para agradecer, e foi aqui que a gente começou, eu comecei aqui, é uma emoção muito grande. Vamos lá, Júlio César, dos caras que começou aqui, lógico que o Zenon veio, mas o Renato começou aqui, eu comecei aqui, você começou aqui, o Bozão não começou aqui, mas Júlio César, se eu não tiver errado, vocês podem ir do Guarani, da assessoria, até me ajudar. Eu acho que é o único zagueiro que disputou a Copa do Mundo, jogando pelo Guarani. Júlio César. Amaral. Só o Júlio. O Amaral estava no Corinthians, né? É, só o Júlio César. Só o Júlio César. Aí você pega, vai Mauro Cabeção, você pega, é, muitos atletas. O Guarani foi um celeiro de atletas. E você, Bozó, que foi um ponto de esquerda, que hoje, no futebol de hoje, que eu entendo os comentaristas de hoje, talvez eu seja mais conservador, como o Zé é também, que faz parte da vida, mas a gente tem que evoluir com o tempo, você já fazia uma função de ajuda para o esquema tático. E o gol, lá, onde está meu filho, que o Beto Fuscão vai, e que você tira, pá, chuta de direita, a bola vem. Qual é a grande emoção do estádio Brinco de Olho para você, que foi o maior 11 dessa porra, meu irmão? Não foi o João Paulo, não. Muito obrigado. Segura a bagaça aí, João. Tá bom, vamos lá. Então, voltando. Eu joguei em 11 clubes, mas o melhor clube que eu joguei é o Guarani Futebol Clube. Tenho um amor por isso daqui, tanto é que eu largo minha família lá no Paraná e venho trabalhar aqui. Quanto tempo você está aqui no Guarani, Bozó? São... Vai para oito anos. Qual a grande força que o seu time e do Zenon e do Renato no Brinco de Ouro para conquistar o título em 78 aqui? O que você fez em relação à sua parte tática, da importância que você fazia como um quarto homem, ajudando o Zé Carlos, que era o primeiro volante, e você fazendo uma marcação especial para que o Renato, para que o Zenon e para que o Careca pudesse ter liberdade? Como é que você se viu no esquema tático e ganhar esse título? Olha, falar do Renato, do Zenon, do Careca, não tem... E o capitão, né? Me desculpe, capitão. Isso. Que foi importantíssimo os dois. Isso, o jacarezinho nosso. Não tem palavras. São pessoas que, naquele time do Guarani, para o Guarani ter sido, na época, que era um time pequeno, ninguém vai fazer. E não fizeram até hoje, né? E não fizeram. Uma coisa impossível. E o nosso time era uma máquina, né? Ninguém ganhava. Vinha aqui e vinha tudo atrás. Então, com a inteligência do Zenon, a rapidez do Renato, que caía na ponta esquerda, que eu vinha para o meio e ficava o buraco... Você já fazia isso com o Renato? Com o Renato. Você vinha por dentro e você deixava o corredor para ele em velocidade? Isso, isso. Ele pegava a bola e ia dentro do gol, então, era fácil as coisas. Aquele time era muito fácil jogar. E o estádio, o brinco de ouro e a torcida para você? Nossa, aqui, fora de série. Eu ia bater o escanteio, levantava a mão, a turma queria se jogar para dentro do campo. Era uma coisa que contagia você de uma tal maneira que não tinha como você ficar parado dentro de campo. A saudade do Neneca, do Cabeção, que foi o lateral direito, que hoje seria aquele lateral zero. Nós que somos comentaristas, e o João Paulo, e o Renato também, que entendem muito de futebol, o Cabeção não já fazia isso tudo que os caras pedem para fazer hoje? Mas lógico que sim. Se Cabeção joga hoje, seleção brasileira, titular da nossa seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, porque ele tinha uma força e tinha recursos o Cabeção. Ele defendia, ia para o ataque, fazia gols, então ajudava todo mundo. O jogador que se joga hoje, mais uma vez eu repito, é titular da seleção brasileira. Ô Neto, deixa eu só... Pode falar o que você quiser, Bozão, você pode ser campeão brasileiro, o João Paulo não pode, porra! Não, tem mais um, você é o segundo. Eu fiz um podcast segunda-feira passada com o Nilson César. Ô Nilson César! E o filho dele, aniversário dele outro dia. E aí ele escalou o nosso time e tal, falou, e aí disse que sobre Neymar. Eu falei, Neymar, nosso grande craque, sem dúvida nenhuma, atualmente. Ele falou, Neymar tinha lugar no time do Guarani de 78? Eu falei, não tinha. Não cabia Neymar naquele time de 78. Aí ele falou, não, eu tiraria o Bozó. Eu falei, você tá louco. Falei, você tá louco. Olha bem. Sempre o puto esquerdo. isso. Eu falei o puto esquerdo, por isso que eu fui com o Fabinho. E eu discuti com ele. Discuti. Eu não tiraria o Bozó pra colocar Neymar no nosso time. O Bozó era o nosso titular. Era imprescindível no nosso esquema. Olha bem a moral que eu te dei, hein, cara. Uma coisa sobre o Mauro Cabeção. Quando o Miranda também fazia isso e quando o Bozó fazia isso de vir pra dentro e deixar o corredor pra você, o capitão também fazia isso pra deixar o corredor pro Mauro Cabeção porque ele tinha muita força. Também fazia. E isso já era treinado pelo Carlos Alberto Silva? Qual que é a importância deles fecharem e deixar esse espaço? O Zé Anão colocava a bola onde ele queria. E o meu estilo de jogo com o Zé Anão me ajudou muito, né? Porque esse espaço eu recebia a bola sabia onde ele ia colocar a bola pra mim receber. Então, é claro que o capitão Bozó foi muito importante também em todos, né? Todos. Todos. Mas o que me ajudou muito pelo estilo de jogo que eu fazia ter jogado com o Zé Anão foi a maior ideia que eu joguei. porque a gente tava tão entrosado não precisava falar já sabia pelo espaço, né? Você vê hoje, né, Neto? No Master ele tocava imagina na época deles na época Eu bato muito bem na bola, né, Zé? Muito. Mas assim, igual ele é uma coisa impressionante porque ele joga de lateral direito então é tão bonito de ver o Zé Anão jogar de nós jogarmos com ele, né? De jogar com a Demir da Guia de estar presente com eles que é uma coisa incrível É lógico que eu tenho um pouco mais de jogo mais na frente né? Tá tudo bem mas eu fui jogar em Porto Feliz com o Zé Você fez um lançamento pra mim Nós dois Nós dois, cara Eu virei do lado com o Zé Anão Só que eles vocês não têm ideia, né? Vocês três vocês não têm ideia o quanto que vocês representam pra mim e pra ele Vocês não sabem Como a gente também não sabe o que a gente representa pra aqueles meninos que estão lá, cabeça Pra aqueles meninos que estão lá Porque eu não sei se todos que estão lá vão conseguir conseguir ser Zé Anão ser Renato ser João ser Bozó chegar aonde nós chegamos aqui Eu torço muito pra que isso aconteça Eu fico muito mas muito feliz quando eu posso fazer isso Quando eu posso mostrar pras pessoas a importância do Guarani E isso, João é muito legal principalmente pra você que toma conta dessa molecada Eles que moram aqui no Brigo de Ouro hoje Qual que é a visão do Guarani em relação a isso? Da permanência deles depois de tudo que aconteceu em relação ao Covid O que pensar dessa molecada hoje em termos de preparação pra ser o que foi nós Eu, você o Renato Bozó e o Zé Anão O que você pensa, João? Você e o Renato que estão aqui Bom, na realidade essa garotada aí tá com a gente né Uns do sub 15 17, 20 São incríveis Eles conseguem ver os vídeos aí a gente coloca pra eles ver os vídeos que nós da gente Então a importância é que eles tenham calma tranquilidade e continuar como estão aí que eu tenho certeza que alguns vai dar o ano de futuro pra nós pro Guarani Com licença eu tô aqui meia hora que eu preciso entregar o presente pra vocês Bozó Pô, puta esquerda do Guarani Porra Peraí Fico aqui mesmo? Pode ficar onde você quiser Quem manda sou eu Bozó Neto Primeira sua Vai lá Não, primeiro Primeira sua Aí Nossa, que orgulho Meu craque Obrigado Bozó Obrigado Você viu Você viu que você tá com moral comigo, né Beleza É Meu meia É de coração? Não, essa não É de coração? Essa é de coração Essa daqui eu vou dar mas vai ser minha dividida Por quê? Vamos lá Eu sou o onze E você é o doze Mas um craque uma pessoa que eu tenho no meu coração João Você merece Só que na minha época essa era minha Eu tô na sua será banco Bozó Entrega o microfone pro presidente pra que ele venha aqui Presidente, vem cá Meu presidente E você senta ali Bozó André Não, deixa ele sentar lá Isso, vem cá Presidente André Fica do meu lado aqui Primeiro Obrigado de você poder proporcionar pra torcida bulgrina a gente poder fazer esse lindo e incrível né programa de 70 anos do Brinco de Ouro você jovem né e se preparando pra poder fazer com que o Guarani possa não voltar mas permanecer que eu acho que é uma uma visão muito mais forte parabéns ao marketing parabéns a todo mundo assessoria Qual que é a visão de 70 anos do clube tão incrível que é mais velho que todos nós Boa noite eu fiquei procurando algumas palavras aqui pra pra falar na abertura mas a o que veio na minha cabeça é agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui hoje então assim é muito emocionante pra quem saiu da arquibancada e veio pra esse lado então assim muito obrigado Neto Zenon Renato João Paulo quebrar um pouquinho o protocolo de agradecimento mas eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui com vocês e obrigado obrigado proporcionar pra gente isso né na sua na sua quantos anos você tem presidente? 49 49 sou mais velho que você quase 10 anos na sua geração que que viu o Guarani ou que observou esse Guarani a sua visão de como hoje vocês representam um grupo certo? sim um grupo forte e que buscando resgatar aquilo que o Renato disse desses meninos que estão ali a importância do brinco de ouro junto ao que vocês estão fazendo Neto o brinco de ouro é nossa casa né é indiscutível isso é tudo que a gente tem feito aqui de melhoria no brinco melhorias é impressionante é o que esse grupo desse CA tem feito essa é desde uma instalação de um placar olha o gramado do jeito que está impressionante se você reparou o vestiário todo reformado tanto do visitante também que eu fui lá então estamos com um projeto de camarote agora aqui troca de cadeiras sim são várias ações que estão sendo feitas para melhorar a convivência da torcida com o time e com o clube né de uma maneira geral o brinco de ouro é maravilhoso é nossa casa não tem palavras para expressar né quantas histórias quantas partidas aí na arquibancada inclusive quem foi seu maior ídolo presidente meu maior ídolo é o João Paulo que legal meu João Paulo que bonito eu tenho uma história boa com ele pode falar tá Guarani portuguesa pegando no pé dele eu e meu irmão que inclusive se chama Adriano por causa daquele menino que sofreu acidente e xingando o João vamos João vamos vamos ele virou para mim para o meu irmão pera aí seus dois gordinhos vocês vão ver o que eu vou arrumar voltou do intervalo marcou o gol e foi lá cornetar a gente você ficava ali? ficava ali ah tá então é o João sem dúvida nenhuma ó é o seguinte ó como tudo na vida a gente tem o tempo suficiente queria agradecer demais o Bando Esportes ao Rafa nosso produtor ô Neto pode falar eu queria pedir uma por favor uma parte aí eu gostaria que agora você fechasse os olhos e abrisse o ouvido e o coração vamos lá vamos lá Neto preocupado momento de esquentativa torcida calada com o Renato bateu gol Neto 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 10 gol do Guarani cobrança margem sal de Neto a gente fazia gol contra o Palmeiras né Neto aqui tem uma singela homenagem pra você um gol maravilhoso que você marcou com a camisa do nosso amado Bugri vamos lá homenagem ao Guarani Futebol Clube ao craque eu não fui craque porra craque foi o Zenon pelo gol de bicicleta marcada no jogo Guarani e Corinthians 24 de julho no estádio Morumbi na final do Campeonato Paulista de 1988 acho que esse gol foi um gol tão marcante na minha vida né que abriu portas pras pessoas conhecerem a gente né da mesma forma do Zenon do Renato né e do João Paulo do Bozó na verdade eu amo tanto o Guarani mas tanto é você ama porque o torcedor bugrino ele te adotou né ele te adotou por isso que você tem essa paixão por esse clube aqui pela sua identidade que você criou com o torcedor bugrino de uma forma geral entendeu então por isso que você é amado até hoje pela torcida bugrina pela nação bugrina eu cheguei aqui 3 de novembro de 79 eu fui gandula eu lavava carro do pessoal dos profissionais eu laceava a chuteira de vocês que o Zé Buldão levava com o Sr. Gardelli pra nós é jogo e aí a gente laceava aquela chuteira Milano eu sempre quis ter umas teradidas da Milano era um sonho mas a gente não tinha né e a gente laceava ela de um jeito tão bonito pro Zenon pro Renato pro Capitão pro Careca já vinha com jogo né pra nós já vinha com jogo e tudo na minha vida eu devo todo mundo sabe que eu sou ídolo do Corinthians que eu sou um dos maiores ídolos do Corinthians como o Zenonha também eu tô entre os 11 maiores mas a minha satisfação de ter jogado durante quase 10 anos aqui de estar aqui de receber o merdade do meu filho o Guarani só tem gratidão por você é impressionante o amor e o carinho que a torcida tem contigo é você expressa esse amor em cada programa a gente é muito orgulhoso de ter você como ídolo vocês como ídolos é bonito é muito bonito ver seu filho brincando ali agora porque chegando aqui no portão quando eu entrei no portão eu lembrei do Zé Bundão do Sr. Gardelli do Sr. Emílio do Cláudio das pessoas que já estão no outro plano obrigado viu Márcio obrigado a Bande Esporte obrigado ao Camila Sr. Batista a Selma a todos vocês nada que eu tenho ou que eu tenha conseguido na minha vida o bolete nada nada é tão é tão é tanta gratidão que é tanta gratidão que eu tenho pelo Guarani que não tem um dia da minha vida que eu não sou grato ao Guarani então obrigado Zé obrigado Renato obrigado João obrigado a todos os meninos obrigado a vocês todos que o Guarani continue sendo Guarani parabéns 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 Neto merecido você merece obrigado aí gente acabou? acabou o programa nunca serão birthdays � a longocação a longocação não moradia não moradia qualquer coisa ril xe igkeiten ii nunca me que tenho ى Legenda por Sônia Ruberti